Contra as neurofeiras Colectar Neurovingadoras Sabe que eu tô tentando aprender a desenhar? Mas tá muuuito difícil Eu também não sei desenhar não Só que a Imer disse era o seguinte ó Se a gente não aprende a desenhar criança Até os 10 anos de idade nunca mais aprende na vida Aí não vou mais né Desistir Sério mesmo? Quanto é que você quer aprender a desenhar? Ah eu quero aprender a desenhar Quero ter um hobby Então basicamente é isso que você precisa pra poder desenhar Mas tem que ter uma vontade muito grande Porque você vai estar construindo Todo um novo cenário Dá pra aprender velha? Lógico que dá, quem falou pra você que não é? Então a internet né? Eu vi na internet que tem coisa que se a gente não aprende até os 3 anos de idade Nunca mais Já falei pra você não ficar navegando na internet Sem o que? Uma boa curadoria de conteúdos Olha lá, muito despojada Presta atenção O que que acontece fundamentalmente Nos primeiros anos de vida? Existe uma estrutura Toda ela Sem grandes impressões ou conexões Que veio de fábrica Pra que o indivíduo aprenda a ler o mundo Que ele aprenda a se relacionar com o mundo Que ele aprenda a se comportar com o mundo Veio de fábrica é ótimo né? Vem de fábrica Você já nasce com ela Toda essa potência De ler o mundo Se comportar no mundo Se conectar com o mundo Certo? Muito bem Só que esses neurônios que estão completamente desligados Eles vão começar a ser ativados a partir dos seus sentidos Visão, audição, paladar, olfato, tato E você vai montando umas redes de cada uma dessas coisas E essas redes começam a se conectar entre elas Fazendo uma coisa assim tipo Esse som tem a ver com esse objeto Que tem a ver com essa textura Que tem a ver com esse cheiro Você cria um significado praquilo Esse assoalho ele precisa ser o melhor bem desenvolvido Nos primeiros anos da criança Mas isso não significa que você não consegue Construir novos circuitos Mesmo que você tenha 80, 90 anos de idade Você sempre vai poder aprender Mas esse assoalho Ele de uma certa forma direciona processos de aprendizagem Então por exemplo O indivíduo que tem muito estímulo visual Ele desenvolve bem o seu córtex visual E fica mais fácil pra ele as coisas que estão sendo associadas Com aquilo que ele desenvolveu antes Então se a pessoa fica ouvindo música Fica ouvindo muita música na infância Ela tem chance de ter uma aptidão musical maior? Depende do quanto de atenção que ela colocou naquilo O quanto de emocionalidade ela conseguiu emprestar Pra aquela experiência Porque ficar só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo Não significa nada Ouvir, achar curioso, prestar atenção Isso já significa que o indivíduo tem um interesse E portanto aquilo ajuda ele a se desenvolver mais naquela área Naquele tipo de atividade É um estímulo É um estímulo Então veja Se você de pequena começou a ler, escrever, curtir a linguagem É possível que você não tenha sofrido os estímulos necessários Pra aprender a desenhar E aí tudo aquilo que você podia ter se beneficiado de pequena De poder criar o assoalho certo pra desenhar Realmente não foi criado Mas isso não significa que você não consiga aprender a desenhar depois Só vai ser um pouco mais difícil A verdade é essa Então pode continuar com os seus esforços Se é que você quer mesmo aprender a desenhar, certo? Eu nem sei mais Então, sempre tem essa dificuldade Agora, se você tem filho pequeno e tá pensando sobre isso Uma coisa, uma verdade que você tem que lembrar Não aumente o número de estímulos apenas de forma indiscriminada Só que a criança naquele mundo hiperestimulado Não, é necessário ter uma entrega sistematizada dos estímulos E é por isso que é muito importante a educação bem feita No dia de educação infantil, né? Que a gente vê tanta coisa abacalhada aí Mas a gente fala disso de outra hora Somos as Neurovingadoras, Neurocaçadoras de Neurofakes Conectando Conectando